Fala galera beleza? Bom dia que eu trouxe mais vídeos dessa vez um vídeo de CSR2 não queria ter dividido o vídeo em duas partes mas vamos ver se eu consigo e se você for um cara atento sim eu gastei todo o meu ouro com o que? Meia noite. Enfim CLA45MG Station Wagon da Adriana eu sei muito bem quanto você está olhando para a Adriana exatamente para o carro dela e o nome dela em inglês não faz nenhum sentido né a Adriana é bem melhor na minha opinião é que se você for ver os caras meteram os nomes em inglês dos personagens aqui e que não dá para nós pronunciar sabe então se você manja dos ingleses aí é mais se você não manja valeu falou ó quase 200 subarem colocando 9 conto no bolsa e sim a dificuldade tava fácil primeira corrida do boss né faltam mais duas vamos ver se o Subaru vai dar conta eu não coloquei nem eu não gastei nenhum dinheiro na na Ferrari e se eu tivesse feito isso seria legal eu ganhar do boss série 2 de Ferrari a Ferrari toda marromena tá ligado aí ia ser muito louco quem viu a Ferrari entrando na garagem tá ligado como ela tava a roda a roda quase caindo mentira não é quem reparou nesse detalhe tá ligado a dificuldade de subir um pouquinho mas vamos lá 410 eu acho que eu tô próximo disso lembrando que o carro do chefe ele tá sempre um território ele é sempre um carro de um ter de um território acima entendeu o carro da equipe é do território específico e o do boss como é um carro mais pá como é um carro mais pá série 3 é comum tá valeu falo só de apostar 1 e 1 subar 11 conto e é nóis o 40 mangos em será que eu gasto um dinheiro na Ferrari é que eu não sei mano se subir muita dificuldade aí vai ser difícil vai ser dose né tem que ver né tem que ver isso aí vamos ver vamos ler no mapa como ninguém quer nada vamos ver como ele tá dificuldade do chefe se tiver verde é nóis se tiver azul não vai tá né tá verde? mentira será que eu levo esse dinheiro pro bolso? vou fazer que ele confere né 419 eu não vi o nível do meu carro de novo mano é o carro dela é 419 meu carro está deixa eu ver vai Joco vai vai Joco vai 431 valeu falou dá esse dinheiro pra mim eu vou comprar um série 3 ae mentira boa parte desse dinheiro não o dinheiro vai pro série 3 agora olha eu tenho quase 200 mil e eu vou ver aqui com vocês o que ó de série 3 dos carros antigos nós temos um TX GTO Shelby Cobra e corvette e corvette corvette swing race 3 esses são os carros de carros novos eu não faço a mínima a gente vai lá ver agora e você estiver ali ali a a equipe a terceira equipe é meio que uma equipe feita de soldados eu até hoje não entendo essa equipe mas é tranquilo sabe tranquilo porque da última vez que eu enfrentei eles eu estava de Shelby Cobra então né oi é um bojão ali mano vamos vim comprar carros